Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Os Geeks da Super Geek Play Games trazeram mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje um dos primeiros vídeos, na verdade o primeiro vídeo de 2023 que vocês estão assistindo então feliz 2023 para todos vocês, que seja um ano abençoado e maravilhoso este ano para todo mundo cheio de realizações e muitos jogos e quem sabe novos consoles, não? Bom, trago este vídeo aqui para vocês para falar sobre o Nintendo Switch, o que eu espero da Nintendo em 2023 como vocês sabem, já fiz muito conteúdo aqui neste ano de 2022, falei sobre desbloqueio de Nintendo Switch se vale a pena ou não comprar o Nintendo Switch, RetroArte, entre outras coisas, falando aí sobre a Nintendo claro que sempre tento trazer conteúdos de diversas plataformas, como já trouxe falando sobre o notebook gamer e Playstation e também estou fazendo um pouquinho de vlogs aqui para o canal mas nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre Nintendo no ano de 2023 o que eu espero da Nintendo para este ano? Bom, como vocês sabem, em janeiro agora, dia 20 de janeiro, nós vamos ter o lançamento do novo jogo Fire Emblem Engage, então eu vi gameplay, vi trailer do jogo, vi muita coisa na internet é um dos jogos que eu me interessei em jogar e ele vai sair agora no dia 20, ou seja, não vai demorar muito para sair ele é um dos principais lançamentos, na minha opinião, claro, na minha visão, para o Nintendo Switch sem falar também que em março nós vamos ter um novo game da franquia Bayonetta que é um pouco diferente da gameplay que nós estamos acostumados a ver lá no Hack and Slash do Bayonetta 1, 2 e 3, que foi lançado agora recentemente para o Nintendo Switch e eu estou jogando ele ainda, eu tenho muitas coisas para fazer e tempo em fim mas estou jogando e estou gostando porque eu gosto desse estilo de game tem sim a sua jogabilidade diferente do que a gente está acostumado mas para quem curte a franquia Bayonetta, com certeza, vale a pena jogar em maio, como a maioria das pessoas já conhecem, teremos o lançamento do novo Zelda seria meio que o Breath of the Wild 2, que chama Legend of Zelda Tears of the Kingdom que será lançado agora em maio de 2023 na minha opinião, é o lançamento mais aguardado da Nintendo para este ano claro, isso aí é muito pessoal para mim eu joguei sim o Breath of the Wild, gostei demais, é um jogo maravilhoso e eu comprei o Nintendo Switch só para jogar esse jogo eu sei que eu poderia ter feito, jogado de outras formas, com emulador e afins mas eu comprei por conta desse jogo e não me arrependo nem um pouco que para mim é um dos melhores jogos que eu já joguei e também o vazamento sobre o novo modelo de Nintendo Switch o Switch OLED da versão do novo Zelda que vai sair em maio mas não é uma informação 100% confiada apesar de que as fotos são muito bem feitas o desenho que vocês podem ver eu estou colocando uns prints aqui vocês podem ver que foi muito bem desenhado muito detalhado o que vazou na internet mas como não foi nada dito oficialmente a gente ainda diz que é uma especulação porque você sabe que galera que tem muito conhecimento consegue fazer edição, consegue até mesmo uma skin para o console mas eu achei que as fotos são muito, muito boas e me parece sim ser uma versão do OLED do novo Zelda e é uma coisa que eu quero adquirir é um novo console que eu quero adquirir aqui para o canal como vocês sabem até hoje não comprei o novo Switch OLED porque eu estou esperando para ver se eu consigo pegar essa versão aí porque eu tenho certeza que vai ser uma versão muito requisitada para a galera por último, mas não menos importante eu sim acredito que podemos ter informações de um novo Nintendo um novo console da Nintendo para agora 2023 mas vamos lá, vamos ser realistas o Nintendo Switch foi lançado em 2017 já faz aí um bastante tempo de que ele está no mercado as outras plataformas já foram lançadas aí o Playstation 4 na época era o Playstation 4 que estava em evidência assim como o Xbox One e hoje a gente já tem uma nova geração tanto no Xbox quanto no Playstation e a Nintendo nunca se pronunciou diferente a novos consoles ou até mesmo modelo Pro como dizer um Nintendo Pro do Nintendo Switch ouvi aí dizer que sim, teve projetos para uma criação do Nintendo Pro mas isso não foi para frente como vocês sabem, nada avançou acredito que a pandemia tenha ajudado ao fator decisivo do não lançamento desse Switch Pro mas agora para esse ano eu acredito que teremos aí um lançamento não sei se um Nintendo Pro ou um novo console de, seria sei lá, um Nintendo Switch 2 ou um Nintendo Switch algo, sei lá, um nome X e eu acredito que esse ano a gente possa ter notícias sobre isso seria muito legal, eu sendo otimista para vocês que logo no começo desse ano a gente tivesse notícias falando sobre o lançamento de um novo console e aí de repente um lançamento aí para o meio do ano sendo muito otimista, que seria muito bom que eu duvido muito ou para o final desse ano de 2023 mas é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar e esperar porque a gente não tem informações mais detalhadas sobre o lançamento mas o que eu acredito, se são especulações vozes e fontes vozes da minha cabeça é de que se sair um novo Switch eu acredito que teremos aí um suporte a 4K é o que eu espero que tenha um suporte a 4K e eu imagino que seja algo 4K 30fps sem ray tracing, sem nada muito fora da curva da Nintendo porque a Nintendo, pelo que eu vejo, ela não foca muito em poder gráfico e sim em diversão e nos seus exclusivos espero sim, pelo menos isso seja entregue no novo console sem falar que também espero que tenhamos aí um tipo de bate-papo online tipo um Discord, uma Party como funciona hoje no Playstation porque para quem gosta de jogar online com os amigos isso faz sim uma grande diferença bom galera, esse é o meu ponto de vista em relação ao Nintendo 2023 algumas informações que eu falei dos jogos são oficiais e as especulações sobre o novo Switch OLED do Zelda e um novo console para 2023 são especulações bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo se curtiu este vídeo deixa aquele like maroto esperto e se é inscrito no canal se inscreve no canal valeu, tamo junto, valeu fui!